Olá, estamos caminhando e já estamos na quarta semana. Que bom! Fique atento quanto ao cumprimento da agenda da semana e a dedicação aos estudos, bem como a realização da atividade. Procure organizar sua semana de estudo de forma que você possa realizar a atividade proposta com qualidade dentro do prazo previsto. Lembre-se de que a leitura do material de referência é indispensável à compreensão do tema e à realização da atividade. É importante que você observe a agenda semanal da disciplina, pois nela há informações detalhadas acerca das atividades a serem cumpridas. Observe as orientações da professora especialista para a realização da atividade. Havendo dúvidas, poste no fórum de dúvidas da semana. Temos como objetivos, nesta semana, identificar o papel do gestor educacional, diferenciar os tipos de planejamento, analisar a importância da avaliação do trabalho pedagógico e compreender a importância do diálogo e do trabalho em equipe na condução do trabalho pedagógico. Como dito na semana passada, nesta semana, no dia 16 de junho de 2014, segunda-feira, está prevista uma web conferência intitulada Discutindo a Organização do Trabalho Pedagógico na EPT. As contribuições postadas no fórum, questionamentos sobre a temática proposta, na medida do possível, serão abordadas na web conferência que está agendada para segunda-feira, dia 16 de junho, às 19h, Polos Linhares e Santa Leopoldina e 20h30min, Polos Aracruz, Baixo Guandu e Domingos Martins. Assim, como atividade da semana, você deverá participar ou assistir a web conferência Discutindo a Organização do Trabalho Pedagógico na EPT, ler o artigo da disciplina A Organização do Trabalho Pedagógico na EPT, Desafios e Possibilidades, e ler o artigo O Papel do Pedagogo na Gestão, Possibilidades de Mediação do Currículo, páginas 21 a 38 do Caderno Temático Gestão Escolar, enfrentando os desafios cotidianos em escolas públicas e após, você deverá participar do fórum, postando suas considerações sobre os questionamentos propostos. Ao postar, é importante que você comente ou dialogue com as outras postagens já existentes, pois a finalidade do fórum é o debate, a troca e a discussão. Nesse sentido, a interação entre os participantes possibilita o enriquecimento das discussões. Continue também, individualmente, a elaboração do memorial de formação, que é parte da avaliação presencial e deverá ser postado no dia 28 de junho no polo presencial. Caso você tenha dúvidas sobre a produção dessa atividade, poste-as no fórum especial de discussão. Um grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!